Eu estava exausto, exausto até a morte por aquela longa agonia. E quando eles finalmente me desacorrentaram e me foi permitido sentar, senti que ia perdendo sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte, foi o último enunciado de instinto que me chegou aos ouvidos. Depois dele, o som das vozes inquisitórias pareceu fundir-se num zumbido fantástico e indeterminado. Trazia a minha alma a ideia de rotação, talvez por uma fantasiosa associação com a moda de uma roda de moinho. Isso durou apenas pouco tempo, pois logo em seguida nada mais ouvi. Contudo, durante algum tempo eu via, mas com que terrível exagero, eu via os lábios dos juízes vestidos de preto. Pareciam-me brancos, mais brancos do que a folha de papel sobre a qual traço estas palavras. Delgados até o grotesco. Delgados pela intensidade da expressão de firmeza, de imutável resolução, de severo desprezo pela dor humana. Eu percebia que os decretos do que para mim representava o destino estavam saindo daqueles lábios. É assim que começa, então, um dos melhores contos que você vai ler na vida, chamado Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Bem, esse conto foi publicado pela primeira vez em 1842 e se passa em Toledo, na Espanha, na época da Inquisição. O nosso narrador acabou de ser julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição e ele foi, então, condenado à morte. Mas tá, afinal de contas, qual foi o crime do nosso narrador? Teria sido bruxaria, já que a gente está falando de Inquisição, e aí a gente já faz essa associação, não é mesmo? Bem, na verdade, qualquer coisa que você fizesse para desagradar alguém poderoso, alguém que tivesse contatos com alguém poderoso, poderia muito bem ser pego pelas garras da Inquisição. Então, mesmo que não houvesse motivo nenhum, esses motivos poderiam muito bem ser inventados. E pronto, né? Lá está um cidadão sendo torturado em nome de Deus, certo? Tanto é que esse aqui é um dos contos mais longos do Edgar Allan Poe, e você não fica sabendo qual o motivo que o levou a cair nas garras da Inquisição. O motivo não importa, mesmo porque, né? Ele poderia muito bem ter sido inventado. Ou ser também um motivo bastante banal para os dias de hoje, como, por exemplo, o fato de alguém não ser cristão. Então, se você fosse judeu ou budista, por exemplo, pronto, isso já era motivo suficiente para se esconder da Inquisição. Então, pelo menos aqui neste conto, o motivo para a prisão e para a condenação à morte do narrador não é importante. O importante aqui, o foco deste conto, está no ponto de vista do torturado. O que é que está acontecendo com essa pessoa, né? O que é que está acontecendo com este narrador? Será que ele está entregue à Inquisição ou ele está tentando sobreviver de alguma forma? E, na verdade, né, isso aqui é um conto que eu já li mais de uma vez na vida. Eu sempre fico com a impressão de que a Inquisição é uma coisa meio distante da realidade desse narrador. Ele fala da Inquisição como se fosse, assim, alguma coisa que ele ouviu falar, né? Ele ouviu algumas histórias a respeito do que acontece com os torturados. Ele chegou a ouvir falar. Não fica claro se ele presenciou atos de fé, que eram ali aquelas mortes em praça pública mesmo, né? Um negócio horroroso. Mas, então, a impressão que dá é que ele simplesmente ouviu falar e não deu tanta importância assim. Agora que ele foi pego pela Inquisição, ele está se lembrando dessas histórias. Então, por conta desses detalhes, eu tenho a impressão de que este narrador não tinha nada a ver com a Inquisição. Ele não fez nada de muito errado, né? Ele pode ter incomodado alguém, enfim. Mas ele não deveria estar ali. Mas a questão é que ele está ali. E agora? Bem, ele mal se alimenta, né? Então, ele recebe diariamente ali um potinho com uns pedaços horrorosos de carne. Você tem ali também pão adormecido, esse tipo de coisa, né? Enfim. Além dessa pouca comida, né? Desse quase nada de alimento que ele recebe por dia, a cela também está cheia de ratos. Então, os ratos acabam meio que roubando o alimento dele também. De modo que ele está subnutrido. E ele dorme muito. Dorme ou desmaia, enfim. Esse é um conto que se passa no limiar entre o dormir e o estar acordado. Só lembrando que ele nunca consegue enxergar direito o que é que está acontecendo com ele. Bem, quando ele se dá conta de que ele está já preso na cela solitária dele, ele tenta entender aquele espaço. Então, ele levanta, né? Se encosta na parede e tenta, né? Ir andando ali ao redor da sala para tentar medir ali aquele espaço e tudo mais. Numa dessas, ele tropeça e cai. E aí ele nota, estando caído no chão, que do queixo para baixo do corpo dele, ele está em terra firme. Só que do queixo para cima, parece que ele está ali num espaço meio vazio, digamos assim. É aí que ele se dá conta de que existe um buraco no meio da cela dele. Aí ele pega uma lasquinha ali da parede, né? Uma pedrinha, digamos assim, e joga ali naquele buraco e descobre que é um poço. Fundo pra caramba! E aí, enquanto ele está fazendo essas descobertas a respeito da cela, ele vai se lembrando da cena do tribunal. Ele vai se lembrar daquelas figuras sombrias, né? Dos inquisidores. Ele vai se lembrar da sala que era iluminada por velas. E de como aquelas velas, ao derreterem, né? Conforme elas iam derretendo, elas meio que formavam ali, na cabeça dele, obviamente, imagens de anjos, né? Mas ele não obteria nenhum tipo de ajuda desses anjos, né? Então você vai percebendo que, além dessa ser uma história que se passa toda no limiar, né? Entre o estado da pessoa que está dormindo e da pessoa que está acordando, você ainda tem a questão do breu e a questão de que tudo é mal iluminado. Ele não enxerga nada direito. Ele também se lembra vagamente de como ele foi carregado para a cela. Ele vai se lembrando dessas histórias a respeito da inquisição também. E ele se lembra de um detalhe bastante importante. De que a maioria dos condenados por bruxarias e coisas assim eram mortos imediatamente, né? Em autos de fé. Mas existiam também algumas vítimas da inquisição que sofriam torturas psicológicas, né? E mortes, talvez, até mais horríveis ainda, se é que isso é possível. Como ele não foi condenado a uma morte em praça pública, ele está ali naquela cela há alguns dias, e ele sabe disso por conta dos pratinhos que vão chegando com pão e etc., ele se dá conta de que ele está aí para sofrer esse assédio psicológico, moral e etc. E bem, tem aquele poço ali no meio. É um breu total. Então, o que ele entende, né? Ele entende que as pessoas que o condenaram esperavam que ele caísse ali naquele poço. Sem se dar conta de que aquele poço estava ali, né? Seria uma surpresa. E se ele não morresse da queda, ele seria morto pelos ratos que habitam o poço. Desse poço vem um cheiro muito forte, muito desagradável. Então, o leitor já pega ali que outras pessoas já caíram naquele poço antes dele. E quando os inquisidores percebem que ele já descobriu o poço, né? Portanto, o elemento de surpresa, né? Enfim, todo o planinho deles já não ia mais dar certo. Eles resolvem tentar um outro plano para matar esse rapaz, né? Uma outra tortura. O que é que eles fazem? Aproveitando esse estado de letargia em que ele se encontra, os inquisidores o prendem no chão. Então, ele está lá deitado, amarrado. Um dos braços dele está preso até o cotovelo, só para ele poder alcançar ali o alimento que é entregue para ele todos os dias. Mas, de resto, ele está imobilizado. E ele percebe que agora tem uma luzinha, né? Que vai entrando ali, vai iluminando um pouco aquele poço. E aí, ele descobre algumas coisas interessantes. Ele descobre que as paredes daquela cela eram, na verdade, forradas por placas de metal, ou formadas por placas de metal. Então, no fim das contas, né? Aquela pedrinha que ele jogou no poço, na verdade, devia ser, sei lá, um parafuso ou algo assim. Então, tá. Conforme ele vai se acostumando com essa luzinha, ele vai vendo que nas paredes existem figuras. E são figuras tenebrosas, de demônios devorando pessoas. Enfim, é um negócio horroroso. E no teto, né? Ele consegue enxergar ali meio que uma... Uma pintura, né? E nessa pintura, o que é que ele vê? Ele vê o Deus do Tempo, né? Seria Cronos. Enfim, ele está vendo lá esse Deus segurando um pêndulo. Lembre-se de que mesmo com aquela luzinha que está entrando nessa cela, ele ainda enxerga muito mal. Então, olha só, ele vê essa imagem e dali a pouco ele percebe que o pêndulo, na verdade, está se movendo. Não só de um lado para o outro, como também está descendo a cela. E cada vez mais esse pêndulo vai se aproximando dele. Então, o que ele faz? Quando o pêndulo já está muito próximo, ele pensa numa tramóia. Ele pega todo aquele resto de carne ali que sobrou no pratinho dele e tudo mais, esfrega na corda que prende o outro braço. E aí, o que acontece? Os ratos vêm roer aquela corda. E no último momento, mas no último momento mesmo, ele consegue se livrar ali daquela armadilha. Aí, olha só, a ponta daquele pêndulo não era um círculo, era uma foice mesmo, né? Era uma lâmina em forma de foice. E aquela lâmina, afiada pra caramba, estava bem assim, ó, na altura do coração dele. Quando ele consegue escapar da armadilha, aquele pêndulo já tinha passado ali, ó, pela roupa dele. Foi literalmente o último segundo mesmo. Esse é aquele tipo de conto que você vai lendo e você não consegue soltar, porque... É uma tensão danada. E assim, por mais que você já tenha lido esse conto, quando você relê, é a mesma sensação. Por mais que você já saiba como é que o conto vai terminar, cara, é uma tensão total. Mas então, ele consegue escapar do pêndulo, tá lá aliviado pra caramba. Mas aí, o que acontece? Os inquisidores têm mais uma ideia brilhante. Então, veja bem, aquelas paredes da cela que são feitas de placas de metal começam a se mover para o centro. Só lembrando que no centro mesmo fica o poço, tá? Mas então, aquelas paredes vão, então, prensando o nosso narrador. Então, a qualquer momento, ele vai cair no poço. Não contente com isso, sabe o que que tá acontecendo? Essas paredes de ferro estão sendo aquecidas. Então, elas estão quentes pra caramba. Ou seja, não tem o que fazer. Ele não consegue segurar nessas paredes, ele vai cair no poço de novo e é isso que tá acontecendo. Até que... Gente, o final desse livro é espetacular. Todo o maquinário para e aí você tem o exército francês invadindo a cidade de Toledo e entrando ali naquele lugar, naquela cela daquele rapaz e libertando o nosso narrador. Então, ele é salvo pelo gongo, né? Na verdade, pelo exército francês, assim, naquele último segundinho ali possível antes dele cair no poço. Então, tudo bem, né? Nós temos aí um deus ex-máquina, que é aquela coisa, né, do momento em que a ajuda cai do céu, literalmente, né? Você tem ali a foice também caindo do céu, de uma máquina mesmo, né? Mas esse deus ex-máquina aqui na história, quem seria, né? É o general La Salle, né? Chegando com seu exército pra libertá-lo. Bem, o terror desse conto fica ali pelo medo da morte iminente, né? Você tem algumas dicas ali neste conto do fato de que esse rapaz é inocente. Mas a verdade é que o leitor cai ali no meio dessa narrativa sem saber direito o que é que está acontecendo. Então, não dá pra gente afirmar que ele era inocente ou não. Neste conto, o Paul faz uma coisa bacana também, que é mencionar alguns fatos históricos, né? Ele dá nome à cidade em que tudo aquilo está acontecendo, né? Cidade de Toledo. Ele menciona diversos mecanismos da inquisição. Então, você tem ali a menção aos atos de fé e tudo mais. Mas a gente precisa também ter em mente que isso aqui é um trabalho de ficção. Então, assim, não é um romance histórico, né? Um conto histórico, não é nada disso. Se a gente parar pra pensar que os franceses, né? O exército francês entrou em Toledo em 1809. E que em 1809 a inquisição na Espanha já não era lá grande coisa, né? Já estava em decadência e tudo mais, enfim. Tudo isso só reforça o fato de que aqui nós temos um trabalho de ficção. Eu recomendo que vocês leiam algo sobre a Batalha de Talavera, que é quando a cidade de Toledo será tomada pelo exército francês, tá certo? Isto posto, a gente precisa prestar atenção também, pessoal, uma leitura atenta, pra questão de que logo no primeiro parágrafo, o narrador já estabelecer o fato de que ele está perdendo os sentidos. A última coisa que ele ouviu antes de perder os sentidos foi ali a sua sentença de morte. A partir daí, tudo é um breu, todas as pessoas aparecem em sombras, todos eles são figuras fantasmagóricas com lábios brancos. As salas por onde ele passa até chegar à sua cela são iluminadas por velas que estão derretendo, já o pavio já está pequenininho. Então é uma escuridão danada, é um mundo de sombras, é um mundo que ele enxerga com os olhos de alguém que está perdendo os sentidos. Esse conto difere bastante de outros contos famosos do Edgar Allan Poe, porque ele tem como base também a esperança. Então olha só, mesmo sendo pego pela inquisição, mesmo tendo sido sentenciado à morte, ele não perde a esperança. Ele vai dizer o seguinte, ó, no sono mais profundo, não. No delírio, não. Num desmaio, não. Na morte, não. Nem mesmo no túmulo tudo está perdido. De outra forma, não haveria imortalidade para o homem. Ao despertar do mais profundo dos sonos, quebramos a teia delgada de algum sonho. Então existe a esperança da sobrevivência. Ele está se referindo à questão de que, né, tem uma coisa onírica aí. Ele não está 100% no mundo da realidade. Ele ainda vai continuar, olha só. No retorno à vida, depois de um desmaio, há duas fases. Em primeiro lugar, o sentimento da existência mental ou espiritual. Em segundo, o da existência física. Parece provável que, se ao atingirmos a segunda fase, pudéssemos evocar as impressões da primeira, verificaríamos serem elas ricas em recordações do abismo transposto. Então, ao acordar, você está se livrando daquele abismo, mas você ainda tem aquele gosto amargo na boca. Você ainda tem algumas lembranças daquele estado de abismo. Isso aqui, ó, toda essa experiência nessa cela é o abismo desse personagem. A gente sabe que ele sobreviveu, que ele está escrevendo isso depois, quando ele faz referência ao branco dos lábios dos inquisidores e compara aquele branco ao branco do papel que ele está usando para escrever essas memórias. Mas ele mesmo compara aquele abismo a sonhos. Dá o estado de alguém que desmaiou ou está acordando. Cara, não dá para ter certeza de nada aqui nesse conto, mas mesmo assim ele é um espetáculo. Olha outro detalhe interessante também. Quando ele se levanta no início do conto e vai se escorando na parede, contando os passos ali ao redor da cela para tentar entender as dimensões e tudo mais, ele conta errado. E ele diz isso aqui, ó, A verdade, afinal, jorrou luminosa. Em minha primeira tentativa de exploração, havia eu contado 52 passos até o momento em que caí. Deveria achar-me, então, a distância de um passo ou dois do pedaço de sarja. Ele deixa, né, como um João e Maria mesmo, ele deixa um pedacinho ali da roupa dele, né, pendurada num cantinho daquela parede para, né, que ele desse a volta completa e entendesse quantos passos a sala tinha. E aí ele continua, ó, Deveria achar-me, então, a distância de um passo ou dois do pedaço de sarja. Na verdade, havia quase completado o circuito do túmulo. Antes disso, ele diz, né, Havia me enganado e muito quanto a seu tamanho. O circuito completo de uma parede não excedia 25 metros. Então, esse é só um exemplo. Ele vai citar outros de como ele percebe enganos, né, de coisas que ele tinha como certas na escuridão. Então, basta uma luzinha de nada entrar ali naquela cela para que ele perceba que ele, né, deduziu errado. Mas a questão é que, apesar dele não estar mais no breu total, a cela ainda está muito escura. Quando ele se dá conta de que escapou do pêndulo, né, ele olha para aquelas figuras na parede, né, e diz isso aqui, ó, Então, assim, os olhinhos das figuras começam a ficar vermelhos mesmo, né, lembra que as paredes estão sendo aquecidas. E aí ele diz isso aqui, ó, Eu poderia ter aplicado as paredes rubras a meu peito como um vestuário de eterna paz, né, se matado, né, encostando naquelas paredes de ferro em brasa. E aí ele diz, A morte, disse eu, Qualquer morte, mas não a do poço. Ele está sendo, né, prensado, né, a qualquer momento ele vai cair no poço. Louco! Não devia ter sabido que o objetivo dos ferros ardentes era impelir-me para dentro do poço? Poderia eu resistir a seu fulgor? Ou, mesmo que sim, poderia suportar sua pressão? Mas a questão é que, em meio a tudo isso, ele está pensando ali, ó, Isso é irreal. Eu sou louco. E o parágrafo que encerra o conto, né, diz o seguinte, ó, Houve um ruído discordante de vozes humanas. Depois, um estrondoso toque, como de muitas trombetas, e um rugido áspero, como de mil trovões. Precipitadamente, recuaram as paredes abrasadas. Um braço estendido agarrou o meu, quando, desfalecido, eu caía no abismo. Então, ele já estava quase caindo no poço. Alguém o segurou. Era o do general La Saia. O exército francês entraram em Toledo. A inquisição caíra nas mãos de seus inimigos. Mas é isso. Você pode fazer a leitura superficial de que realmente se trata ali do relato de alguém que foi pego pela inquisição. Ou você pode fazer essa leitura mais atenta aí a esses detalhezinhos, né, de que tudo está nas sombras, ele não está enxergando direito o que está acontecendo. Ele mesmo está dizendo que ele perdeu os sentidos. em diversos momentos ele vai enxergar as coisas como quem, né, está ali afastando a teia, né, de um sono pesado. Ou atravessando o limiar da realidade como alguém que acorda de um desmaio. E lembrem-se do contexto histórico que eu falei pra vocês, né. Quando o exército francês chegou à Espanha, chegou a Toledo, a inquisição já não era tudo aquilo por lá. Bem, é um conto maravilhoso. Se você já leu esse conto antes de ver esse vídeo, eu recomendo fortemente que você o releia. Se você puder lê-lo no original, deixa eu só ler aqui rapidinho o que Oscar Wilde disse, né, a respeito de Paul. Aqui nessa biografia, né, sobre a qual a gente vai conversar em novembro, eu já estou com a leitura bem adiantada dessa biografia, viu, gente? Mas então. Tem um momento em que o Wilde vai fazer, né, uma turnê grande pela América, né, ele vai ali apresentar algumas palestras e tudo mais. e ele tem muita vontade de encontrar seus ídolos americanos. E aí ele vai dizer isso aqui, ó. Na verdade, Wilde estima, sobretudo, Paul, este maravilhoso senhor da expressão rítmica. Isso tá entre aspas, né, isso foi uma coisa que o Wilde disse a respeito do Paul, né, este maravilhoso senhor da expressão rítmica. Mas Paul estava morto. Então, ele, estando na América, se lembra muito de Paul, né, infelizmente Paul já morreu, ele não poderia visitá-lo. Coisa que antes de Wilde, né, Charles Dickens também faz, ele também faz uma turnê grande pela América e conhece Paul pessoalmente também. Mais pra frente, ele diz o seguinte, ó, Paul se preocupava com o tecido e o corte da roupa. Também entre aspas. Ele vai elogiar Paul dessa forma como quem diz, olha só, não era só a mensagem, Paul também se preocupava com o estilo, com a forma como a mensagem seria passada. E naquela primeira frase que eu disse pra vocês, ó, este maravilhoso senhor da expressão rítmica, Paul era um cara muito bom de ritmo, de narrativa. Ritmo que ele vai levar a outro patamar aqui no Poço e o Pêndulo também. Conforme ele vai, cada vez mais, ficando com medo daquele pêndulo que está se aproximando, o conto toma o ritmo do pêndulo se aproximando. Eu vou ler aqui um trechinho do original pra ver se vocês pegam essa questão do ritmo, olha só. Down, certainly, relentlessly down. It vibrated within three inches of my bosom. I struggled violently, furiously, to free my left arm. This was free only from the elbow to the hand. I could reach the ladder from the platter beside me, or my mouth, with great effort, but no further. Could I have broken the fastings above the elbow? I would have ceased and attempted to arrest the pendulum. I might as well have attempted to arrest an avalanche. Daí pra frente, você consegue fazer essa leitura de ida e vinda. Entendeu? Eu acho este escritor maravilhoso. Isso aqui não é nem um conto poético como é lá o Corvo. Mas é isso. Oscar Wilde tem toda a razão. Paul era o mestre do ritmo. Vamos ver como é que ficou esse trechinho nas traduções. Esses dois livros aqui, ó, saíram em 1981. Meu ano, gente. Olha só que coisa. Então, essa aqui é a edição da Abril, saí em banca de jornal. E essa aqui é uma edição da Nova Fronteira. Tem edição nova por aí, em capa dura, naquela coleçãozinha que eles têm lançado por aí. Mas então. Esse aqui foi um achado da minha irmã. Ela comprou novinho numa loja física. Esse aqui eu comprei em Cebo. Então vamos lá. Essa é a edição mais antiga na minha coleção. Deve ter comprado por volta de dois mil e pouco. Vou ler exatamente esse trechinho que eu li pra vocês no original aqui na tradução de Breno Silveira e outros. Nós temos aqui, então, ó. Sempre para baixo, certa e inevitavelmente. Movia-se agora a três polegadas do meu peito. Eu lutava violentamente, furiosamente, para livrar o braço esquerdo. Este estava livre apenas desde o cotovelo até a mão. Podia mover a mão com grande esforço apenas desde o prato que haviam colocado ao meu lado até a boca. Nada mais se houvesse podido romper as ligaduras acima do cotovelo, teria apanhado o pêndulo e tentado detê-lo. Mas isso seria o mesmo que tentar deter uma avalancha. Agora vamos à tradução da Nova Fronteira, né, de Oscar Mendes. Para baixo, seguramente, inexoravelmente para baixo. Oscilava a três polegadas de meu peito. Debatia-me violentamente, furiosamente, para libertar meu braço esquerdo, que só estava livre do cotovelo até a mão. Podia apenas levar a mão à boca desde o prato que estava ao meu lado com grande esforço e nada mais. Se tivesse podido quebrar os liames acima do cotovelo, teria agarrado e tentado deter o pêndulo. Seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Aí, minha gente, nós ficamos décadas sem ter uma edição. Aqui, olha só, essas duas edições são de 1981. Nós ficamos até 2012, tá? esperando por uma edição bacana de Paul e saiu aqui pela editora Tordesilhas, ó, Contos de Imaginação e Mistério. Vamos ver como é que ficou essa tradução? Tradução de Cássio de Arantes Leite. Vamos lá, então, ó. Descendo, resolutamente descendo, inexoravelmente. Ele vibrava a um palmo de meu peito. Lutei violentamente, furiosamente, para liberar meu braço esquerdo. Estava livre apenas do cotovelo à mão. Eu conseguia esticá-la, pegando do prato ao meu lado e levando-a à boca, com grande esforço, mas nada além disso. Pudesse eu ter rompido as amarras acima do cotovelo, teria agarrado e tentado deter o pêndulo. Poderia perfeitamente ter tentado deter uma avalanche. Depois dessa edição da Tordesilha, saíram diversas outras edições de coletâneas do Paul, mas nós temos aqui, por exemplo, essa que sai pela editora Darkseid. Nós já temos dois volumes, se eu não me engano, tem um terceiro para sair aí. Tradução de Márcia Heloísa. O mesmo trechinho, vamos lá. A lâmina descia, inapelável, incansável. Vibrava a poucos centímetros de meu peito. Eu lutava em fúria violenta para tentar libertar o braço esquerdo. Estava solto do cotovelo até a mão. Com grande esforço, podia alcançar o prato ao meu lado e levar a comida até a boca. Mas nada além disso. Se pudesse arrebentar as tiras que me atavam acima do cotovelo, conseguiria segurar o pêndulo para interromper o movimento. Contudo, era mais fácil tentar impedir uma avalanche. E por fim, essa aqui que eu considero a edição mais caprichada de Edgar Allan Poe, não só por conta da apresentação, que é belíssima, mas pela tradução cuidadosa de José Paulo Paes. Nós temos aqui, então. Para baixo, segura inexoravelmente para baixo, oscilava a menos de dez centímetros de meu peito. Eu lutava violenta e furiosamente para libertar meu braço esquerdo, que só estava livre do cotovelo até a mão. Podia, apenas com grande esforço, levar a mão à boca, desde o prato que estava a meu lado e não mais. Se tivesse podido quebrar os liames acima do cotovelo, teria segurado e tentado deter o pêndulo. Seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. E é isso. Dessa mesma coleçãozinha aqui da Companhia das Letras, eles lançaram também essa edição do Corvo, em que nós temos aqui, então, as duas grandes traduções para o português, né? Uma do Machado de Assis e outra do Fernando Pessoa. Além disso, essa edição também traz alguns textos teóricos, né? Do Edgar Allan Poe, alguns ensaios dele, né? Você tem aqui A filosofia da composição, A razão do verso e o princípio poético. Além de um ensaio sobre o Poe, né? Escrito pelo Paulo Henrique Esbrito. Uma edição muito interessante. Esses outros textos do Poe, Esses ensaios são excelentes para entender, né? E para ter ali boas ideias de como escrever bem. Eu continuo na torcida de que essa editora publique outros volumes dessa coleçãozinha aqui. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Eu li aqui trechinhos das edições que eu tenho, mas existem outras também. Enfim, gente, escolham sempre de acordo aí com as preferências pessoais de vocês. Mas, na minha opinião, essas duas edições aqui são as mais bacanas. Das que estão disponíveis no mercado, né? Essas duas aqui de 1981 são o meu xodó. Eu amo esses livros, gente. Eu tenho também uma edição de obra completa dele em português pela Nova Aguilar, que está lá com Dona Carmen, mas, enfim, vocês estão vendo a capinha aqui do lado. Papel Bíblia, tá, gente? Essa coleção toda da Nova Aguilar, se eu não me engano, vem em papel Bíblia. Mas é um livrinho bem reduzido, pequenininho mesmo, contendo a obra completa dele, todos os poemas também. Vale a pena dar uma olhada nisso também. Essas edições vocês vão encontrar em Cebos. Como eu disse, essa aqui da Nova Fronteira já tem uma edição nova por aí. Vou deixar a capa aqui do lado para vocês darem uma olhada. Os links na descrição. Essa minha edição aqui, The Complete Tales and Poems, é aquela edição bonitona da Barnes & Noble. Todas essas edições, com exceção, desse livrinho aqui do Corvo, trazem aí versões, traduções diferentes de O Poço e o Pêndulo. No fim das contas, não importa qual edição você use para ler O Poço e o Pêndulo, o importante é ler este conto maravilhoso e tirar aí suas próprias conclusões. Depois vocês deixem para mim nos comentários o que vocês acham, qual é a interpretação de vocês. Será que ele realmente foi pego pela Inquisição? Ou será que nós temos aí uma história que se passa na cabeça do nosso narrador, não é mesmo? Antes de ir embora, eu recomendo também que vocês ouçam a leitura do Christopher Lee para esse conto do Paul. Não está na íntegra, está faltando ali diversos detalhes, mas enfim, é uma versão mais enxuta do Poço e o Pêndulo, mesmo assim, vale muito a pena. O vozeirão do Christopher Lee dá ali um toque especial, mais sombrio aí para essa leitura também. Não deixa de ser de terror, gente. Não é porque não tem nada de sobrenatural que não é uma experiência aterrorizante. Você fica tenso lendo esse conto, né? É quase uma experiência catártica mesmo, né? Conforme ele vai se livrando, né, dos perigos, tendo em mente que o próximo vai ser pior do que o anterior, a gente sente junto com esse narrador. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma experiência catártica também. Ó, contasso, vocês precisam ler isso, tá certo? Se você viu o vídeo até o final, pegou todos os spoilers, não importa, leia o conto mesmo assim e se você já leu, releia. Preste atenção nos detalhezinhos, preste atenção nas palavras que estão em itálico. Conto maravilhoso, gente. Bom, vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais. Não! Não!